E ainda alertar onde estão as minas né os carinha foi muito firmeza Estratégia então vamos matar aqui os carinha vai ter um bunker ali vai estar cheio de vida pra nós Beleza tome cuidado ao descer porque vai ter um campo minado aqui como dá pra ver Então vamos descer aqui bem na moral vai ter um soldado aqui nossa estratégia agora vai ser Matar os soldados ali acoplar a MG34 e chuchar o dedo nos outros safadinhos que sobrar Um aqui moitado literalmente né tava na moito fazendo não sei o que Ah só tava ele mesmo né então deveria tá cagando Beleza antes de ir estudar um F5 vai aparecer alguns soldados aqui então a gente vamos correndo pra cá Dar um CTRL e dar um RED nos vagabundo que vem Aí vai parar de vir carinha pra cá Vai ter uma MG ali mas só que não tá apontado pra gente então não vai ter muito problema por enquanto Eu acho que eu matei dois na mesma paulada não Um ressuscitou ali Se não fosse sargento mode eu tava na merda agora Teria morrido aqui As vezes eles não fazem nada mas tem hora que eles ajudam pra caramba Bem essa daqui é uma das partes onde eu disse que vamos precisar de granada Então já vamos mandando aqui Vamos tentar deconar aquele carinha ali com granada também mas não vai dar certo Então vamos nessa então Bem aqui se quiserem acoplem a MG Aqui vai ter um Não aqui não vai ter jeito Mano rápido Beleza Estratégia então acoplem a metradora Os que vêm vocês metem bala Bem quando parar de vir neguinho a gente já Agacho aqui pego uma Uma granada e vamos Começar a mandar que nem doido aqui Granada aleluia Pegar aqui daqui atrás tem mais duas granadas Deixa eu mandar pra cá Beleza Pronto Tenho Bem essa nossa MG34 também vai ser muito útil Porque depois a gente vai buscar um comboio Então vai ajudar pra caramba Vamos dar um limpo aqui vai ter vida Ali tem uma Comboio vindo ao oeste como o carinha disse Vamos dar um F5 Recarregar E Recarregar a arma meu filho Não recarrega tem que estar com a mira pra recarregar Que tenso Isso aqui é foda Então coloquei a mira aqui recarreguem Cabe 75 projéteis aqui Vai meu filho Ô merda Apertei aqui Botão errado Vamos nessa Agora a gente Embosca esse comboio Praticamente não vai ter mais nada pra gente fazer Beleza Vamos pegar uma boa posição Hum Não sei Aqui seria uma boa Não Aqui ó Filho da puta Ficou na minha frente Desgraçado Não Aqui ele vai entrar na minha frente do mesmo jeito Ficar aqui na frente dele Se ele entrar na minha frente Eu enfio um tiro no meio dos olhos dele Tô um pouco me lixando Beleza Vai tá passando comboio Esse carinho vai falar pra gente tirar Então quando ele falar A gente atira Filho da Agora a gente chucha o dedo Merda Apertei o botão aqui Errado Vai aparecer alguns carinhos Por cima também Então Já sabe né Chuchar o dedo Bem que eu disse Que essa metralhadora Aqui ia ser bem útil Acaba a munição Bem rápido Mas no tempo que tem Ainda é bem útil Vai ter munição ali Mas só que não tem jeito A gente pular aqui Mais um dos bloqueios Fanfarrão do jogo Já vamos matar esse soldado aqui Porque Um bazuca aqui morreu E agora a gente vai ter que pegar A bazuca do cara Toma cuidado aqui Porque essa metralhadora Tá olhando pra mim Que merda Cadê a bazuca? Cadê a bazuca? Ah tá aqui Porra Pega a bazuca E fogo no bomber Eu errei aqui Feio o tiro Então por isso Peguem a mira Pelo amor de Jesus Cristo E atirem um pouco Mais pra baixo Aqui E dê uma inclinadinha Também né Porque uma inclinadinha Vai ser bom aqui também Vamos Pegar esse aqui Então foi pra vala Agora vamos limpar aqui O resto Agora que eles perderam O suporte dos tanques Vão afinar né Seus vagabundo Então isso aqui Vamos voltar E vamos nessa Apertando alt aqui pra correr Que não adianta muito Beleza Chegou nosso Sherman M4 Na próxima missão Vamos invadir Baked Stone A cidade Beleza Aqui então Bem Eu vou falar um negocinho Aqui bem rápido Aqui Praticamente Duas missões Que a gente fazia No Outro Call of Duty Era praticamente Missão recortada A gente fazia Parte por parte Aqui a gente já faz Tudo de uma vez Melhorou um pouco Mas ficou meio Meio foda Pra colocar vídeo Mas tem nada não Beleza Então Vamos Então Terminando o vídeo Por aqui Falou Até a próxima parte Do detonado De Call of Duty O Night Offensive Falou